Destruidor de Corações, MMA Fighter, escrito por Vi Kieland e narrado por Mayara Araújo e Tarcísio Pureza. 1. L Eu queria acreditar que meu passado não me segue como uma sombra em um dia ensolarado e da qual eu não consigo fugir. 2. Eu tenho uma vida boa. Eu sou inteligente, tenho um bom trabalho, pernas longas, seios bonitos e já me disseram mais de uma vez que o cara com quem eu saio é um ótimo partido. Então, por que é que quando eu olho ao redor, procurando por William num restaurante lotado, parte de mim espera que ele tenha se levantado e ido embora? 3. Quem, aos 27 anos de idade, deseja levar um bolo? 4. Aquela que vai continuar caminhando pela vida no piloto automático, a não ser que circunstâncias em minha vida perfeita forcem uma mudança. 5. A perfeição é altamente superestimada. 6. Eu sou uma personagem na minha história, passando pelos capítulos da minha vida como se fossem escritos por uma pessoa imaginária, quando eu deveria ser a autora. 7. Eu sou assim há muito tempo, passo escolhas responsáveis, minha vida é honesta e organizada e minha frequência cardíaca permanece constante. 8. Gosto das coisas assim na maior parte do tempo. 9. Eu deveria ter orgulho da forma como conduz a minha vida, mas a verdade é que, muitas vezes, sinto como se eu estivesse sufocando na minha vidinha superficial. 9. William chama minha atenção, levantando a mão e indica uma mesa no canto do restaurante. 10. A mesma mesa que sentamos quase sempre. 10. A mesma hora, no mesmo lugar, toda semana, semana após semana. 11. Eu vejo duas garotas sentadas no bar, perto de mim, olhando para William e rindo. 11. Seus queixos caem quando elas percebem que ele está acenando para mim e nem sequer as notou. 12. Abro meu melhor sorriso falso quando William, sempre um cavaleiro, levanta-se quando eu chego à mesa. 13. Ele me beija no rosto e envolve o braço ao redor da minha cintura com um toque familiar. 14. Desculpe, estou um pouco atrasada. 15. Faço meu discurso ensaiado, enquanto sento em meu lugar. 15. Não tem problema, eu também acabei de chegar. 15. William responde, e eu sei que é mentira. 15. William Harper nunca se atrasa. 15. Tenho certeza de que ele chegou aqui 15 minutos mais cedo e, como eu estou 20 minutos atrasada, 15. Ele está esperando há, provavelmente, mais de meia hora. 15. Mas ele jamais reclamaria. 15. Você aceita uma bebida? 15. Atenciosa garçonete sorri para William, apesar de seu discurso ser dirigido a mim. 16. Se eu fosse do tipo possessivo, seu flerte explícito provavelmente me irritaria. 17. Mas eu não sou. Possessividade e ciúme seriam reações emocionais, algo que eu passei anos trabalhando para conter. 17. Eu quero uma vodka cranberry. 18. Dá-te, por favor. 18. Olho para William e noto que seu copo já está vazio. 19. Eu sorrio por dentro pensando em como eu conheço esse homem bem. 20. Ele havia tomado a única dose de bebida que ele se permitia beber. 21. Uma vodka com tônica. 21. Aquela dose habitual durava meia hora e então ele mudava para água. 21. Só água para mim. Obrigado. 21. William sorri para a garçonete e ela brilha com sua atenção. 21. William Harper é um homem bonito. 22. Você teria que ser cego para não enxergar a sua beleza. 22. Alto, olhos azuis, cabelo loiro perfeitamente arrumado. 23. E sempre vestido como se tivesse acabado de sair de um ensaio da revista D.Q. 23. Seus dentes são brancos, perfeitamente retos e deslumbrantes em seu sorriso perfeito. 23. Ele vem de uma família respeitável e com apenas 27 anos já é sócio da firma de advocacia de seu pai. 24. Então, por que nesse momento, enquanto ele fala, eu vejo seus lábios se moverem, mas eu não consigo ouvir uma palavra do que ele está dizendo? 24. Ellie, você está bem? 24. William percebe a minha distância e eu sei que a preocupação em sua voz é genuína. 24. Ele realmente é um ótimo cara, um bom partido, como dizem. 25. Ah, eu sinto muito. 25. Finge eu ter saído do transe. 26. Minha cabeça ainda deve estar no caso que eu estava trabalhando. 27. Minto. 27. A resposta parece satisfazê-lo. 28. Que tipo de caso? 28. Não demorou muito para que nós começássemos a conversar sobre trabalho. 29. Era sempre assim. 29. Eu deveria ficar feliz porque tínhamos o trabalho em comum e ele entendia o que eu faço, mas nós praticamente só falamos sobre isso. 29. É uma rescisão ilegal de contrato de trabalho. 30. Eu cito o primeiro caso que vem à minha mente. 30. Felizmente, a garçonete volta, entrega nossas bebidas e pergunta o nosso pedido. 30. Dando-me mais tempo para pensar em algo interessante sobre o caso maçante que eu disse a William que estava pensando. 31. A garçonete se afasta e um casal mais velho se aproxima de nossa mesa. 31. Você é Bill Harper Jr., certo? O filho de Bill? 32. O cavaleiro estende a mão com um sorriso amigável. 32. É o William. Mas sim, eu sou o William Harper Jr. 33. Eu ouvi corrigir dezenas de pessoas no decorrer dos últimos anos. 33. Eu sempre me perguntei por que ele se incomodava tanto ao ser chamado de Bill ou Billy. 33. Ao ponto de sentir a necessidade de corrigir as pessoas. 34. Afinal, quando alguém usa um apelido, está querendo ser amigável, não é? 35. William tem um jeito educado de corrigir as pessoas sem ser grosseiro. 35. O engraçado é que eu me pergunto por que isso o incomoda, mas nunca perguntei. 36. Os dois homens conversam por um tempo. 36. Em menos de 10 minutos, o William dá um cartão ao homem, sugerindo que ele faça contato. 37. E o homem promete ligar para o escritório no dia seguinte. 37. A maneira como ele faz isso não é desprezível como se fosse um trem de carga. 37. William é suave e profissional. 38. Isso provavelmente é natural para ele, já que seu pai, avô e irmão também são advogados. 38. Nós terminamos nosso jantar sem mais interrupções. 39. E nossa conversa é fácil e natural. 39. Tem sido assim desde que nos conhecemos, no último ano da faculdade de Direito. 39. Nós nos demos bem instantaneamente. 40. E eu o consideraria um dos meus amigos mais próximos 40. Se eu não estivesse dormindo com ele uma vez por semana pelos últimos 18 meses. 41. Aluguei possible cover. 41. Eu estava esperando que você fosse para minha casa depois do jantar. 41. É a cara de William alugar o mais novo filme de ação que ele provavelmente irá desprezar. 41. Só porque eu sou uma viciada em filmes desse gênero. 41. William é um apreciador de filmes de arte e Woody Allen. 42. Podemos deixar para uma próxima vez? 42. Vejo o rosto de William se retorcer ligeiramente. 42. Esta é a segunda semana consecutiva que encerra o nosso encontro depois do jantar. 43. E antes do sexo. 43. Eu tenho que estar no escritório às 6 horas para me preparar para um depoimento. 44. Finjo decepção na minha voz quando mais uma mentira flui livremente dos meus lábios. 45. Eu não tenho certeza se ele compra a minha desculpa ou se ele é apenas educado demais para me cobrar isso. 46. Mas eu não me importo. Eu não estou de bom humor hoje. 46. Nos últimos meses, a nossa vida sexual se tornou um desafio para mim. 47. Porém, o William parece não ter notado. 47. Não é culpa dele também. 48. Ele tem um bom equipamento e funciona bem, na maioria das vezes. 49. Mas ultimamente, tenho tido problemas para conseguir chegar ao meu lugar feliz durante nossas noites juntos. 49. Talvez isso fosse parte do problema. 49. Se eu quisesse um final feliz com o William, eu tinha que chegar lá por conta própria. 50. Ele simplesmente não parece mais ser capaz de me fazer chegar lá sem que eu tenha que agir. 50. Então, pareço ter me tornado uma daquelas mulheres que fazem sexo uma vez por semana e que precisam fingir. 50. E eu não estou com vontade de fingir mais nada essa noite. 50. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL